Não, você precisa ter um foco direito. Você que nunca teve um amor vai ter um bidê. É um começo, é um começo porque você está sempre bem, animado, limpinho. Kátia, mas é a verdade mais do que um bidê. E o que é esse bidê com essa manivela? Esse produto é revolucionário porque ele vai direitinho no ângulo da questão, tá? Ele vai fazer toda a higienização. Por exemplo, você chegou lá em casa e tal, foi, né? Foi no banheiro. Foi no banheiro. Aí, passar papel. Era tipo um chuveirinho. É tipo isso. Porque assim, você que mora em apartamento, às vezes não dá para botar o bidê. E papel é um negócio... Vamos combinar aqui para a gente? Papel é um negócio que espalha. Papel não é um negócio que pede. Gente, mas você é muito esquisito. Papel espalha. Mas me dizer que esse negócio, naquela tampa do vaso sanitário, peluda, ainda tem jatinho d'água? Nem sempre peluda. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. O vídeo é maravilhoso. A gente gravou numa produtora ótima nos Estados Unidos esse vídeo. O que é isso? Ele anexa a peça, Kátia, por baixo da tampa. Ah, você está pondo. É fácil instalação. Você instala sozinho em casa. Agora, você usa ali a saidinha de água. E na hora que você vira, olha... Ai, o girassol que lindo. Ai, joga uma flor na flor assim. Lava a flor. Mas não tem que borrifar a flor para durar mais? Por que isso que tem? Por que isso que você borrifar? Quando você bota a flor em casa? Eu não comprei essa para estar quase nunca. Você nunca borrifou uma flor? Não. Não, não. Não, assim no vaso sanitário? Não, é porque é o que estava ali. Primeiro, até o ângulo deve ser inconveniente. Que susto. Porque ele pega de assim, ó. Não, não é necessário. Mas aí, Kátia, vai cair cada um, vai com o que sabe. Tipo, a cacava um pouquinho mais para lá. O Rafa, que não tem, então ele lava até o rosto. Não, não vou ter isso, não. Imagina. Imagina. E uma água quentinha, Morninha? Se tiver aquela saída quente e frio. Nada disso. Não, gente. Volverinho e Gutenberg trabalham com a gente. Alguém quer comprar esse produtinho? Quer o quê? O Gutenberg não quer com o Volverinho nenhum desse? Não. E o brinde para o pessoal da equipe? Não quer nem brinde. Às vezes a amostra grátis. Mas nem a amostra grátis disso eu quero. Você quer que eu quero esse negócio? Não, mas nem de graça eu quero. Nem a amostra grátis, nem de presente. Mas você não tem aquela duchinha do lado do seu vaso na sua casa? Não. Tem umas duchinhas mais arcaicas. Tem, tá. Arcaicas. Se você não tem a duchinha, você corre para o Rossi. Porque você... Não. Você de casa, você compraria esse... Como que você deu o nome para isso? Esse é o bidê portátil, a duchinha... É melhor não falar esse horário. Duchinha Feliz. Eu tinha uma ideia. Tá bom. Você compraria esse bidêzinho? Fala para a gente, manda para a gente. Não gostei. Você vai gostar, sabe por quê? Porque isso aí dá para levar em viagem. Eu sei que você tem aquela mala com cafeteira. A cafeteira eu levo. Não. A cafeteira eu levo. E pão de café ou as cápsulas. Tem duas cafeteiras. Bata do lado, o bidêzinho embalado naquele saco plástico. Imagina, mas é bidêzinho. Não gostiu? Não. Gente, mas o preço... Dá preço para quem quiser comprar, que não sou eu. Preste atenção, senhora. A primeira versão que a gente vai mostrar agora é o preço em dólar. É isso mesmo, produção? Dólar. Ah, não. É o nome lá, Kátia. É o Ultrasilinha Juicy Water Menoplatant. Este produto é revolucionário. Hi, Miami. Vou traduzir para vocês que não falam inglês como eu. Kátia, dá uma olhadinha aqui. A tela Brasil, por favor. Bidê manual de água ajustável, ultrafino. Tem a versão grossa. Compatibilidade na Ásia ou no Reino Unido, mas no Brasil. Porque o plug do brasileiro, ele é parecido com o plug europeu. Ah, tá, tá bom. Bom, quanto que a gente vai pagar? Na tomada. Em euro, em dólar. A gente vai fazer em real. Você pagaria quanto nisso aqui? Zero. Zero? A senhora de casa, quanto a senhora pagaria? Esse é o ultrafino. Eu vou lançar o grosso aqui ainda, mas o ultrafino, quanto a senhora pagaria? Eu não comprei isso, não. Não é, porque tem vários também. Também não, não. Ninguém nesse estúdio compraria. Robertinho, agora tá no Jabazeu, é a arroba, não compra mais nada. Ninguém compraria. Dá o preço aí pra quem quiser. Pra fechar agora, duzentos e quarenta... Eu falei duzentos e quarenta e quatro, minha tia. Mas por isso, com isso eu compro cinco pizzas, seis pizzas. Vai me fazer muito mais feliz do que um bidezinho. É, mas só que com essa quantidade de pizza, um bidezinho depois pode até ser feliz. Olha, essa quantidade de pizza vai fazer belíssimo. É, mas... Deixa evacuar depois. É muito papel. Ó, e tem água molhada. Sabe o que você pode botar? Água molhada é claro, né? Água molhinha. Falei molhada? Água saborizada, pode ser legal. É aqui saborizada. Não pensei agora, é um lançamento. Ah, não é? Às vezes você quer ficar com cheirinho de morango. Ai! Maracujazinho. Não tem outro produto, não? Ou já sou esse? Esse aqui a gente tem, Kátia, mas o produto é o que não falta aqui, o nosso bazar. Ah, não, esse produto eu não curti, não. Não gostou? Não. Então, infelizmente, o bidê não teve saída. Se esse for o melhor produto, não gostei. Isso aqui era só pra começar, Kátia, porque a verdade, o que a gente produziu hoje... E por que que tem esse azulzinho, é água quente e fria? Água quente e água fria, pra você não queimar o... As coisinhas. Ah, tá bom. É o terror. Bom, vai lá no próximo. Deus queira que o próximo seja bom. Porque tem gente que... Ah, atenção. Aqui você que anda muito na rua... Aproveita e vai dando sua opinião pra gente poder ler ali, hein? Isso é o lance também, meu pix, tá aí na tela, brincadeira. Ô, Kátia, eu segui. Chefe, eu vim aqui até dar uma olhadinha. Eu vi, estava tendo um telefone. E falei com o gerente. O gerente pirou! O gerente tá maluco! Isso é o quê? Um colar? Não, Kátia, é mais do que um colar. Isso pode ser a salvação da sua vida que tá andando na rua agora. Você quer ver o vídeo? Eu não. É importante, isso aqui é sério. Deixa eu ver. Olha só. Exatamente, Kátia. Uma proteção. Traz pra você o quê? A segurança pra andar na rua. Até, sei lá, você leva um tombinho, você tá na bike, bateu, caiu. Então você tem um próprio airbag. Pra cabeça! Lógico. Mas, Kátia, bater com a cabeça é um negócio seríssimo. Pelo amor de Deus. Eu achei a insinuação do rapaz. Olha isso. Olha que ótimo. Dependendo do cabelo, nem amassa. Parece uma pipoca. Olha a bicicleta, você viu? Gente, sério. De verdade, isso aqui é ótimo. Só você pra mim fazer. É tipo o pessoalzinho assim que tá... Peraí, como você guarda depois ele? Deve demorar umas duas horas. Ele dá aquela espalhinha. Olha a cara desse rapaz de descontentamento. Olha lá. Aquela cara malandra. Ficou bonitinho até. Parece que ele vai fazer vender outra coisa. Você vê que isso aqui é anatômico, é bonito. Eu vou mandar um, sabe pra quem? Até decidir. Vou mandar um brinde pro seu Atilho. Seu Atilho, fica com o por garantia. O senhor tá bem, tá de pé, mas é bom ter seu Atilho. Na verdade, é bom você comprar um com você. Também, né? Pra mim tá. Vou pegar três pra gente. Seu Atilho, Dona Márcia. Tem pro cotovelo, pro tornozelo. Cátia, pra começar, a gente tá lançando essa linha pra cabeça. Vamos ver como é que é a saída, como é que o pessoal curte. Tá, qual é o preço? Ah, isso aqui é o chão. Esse modelo, menina. Ele parece um Google Boy. Ah, deixa eu te botar essa função de uma marroa, que tá na moda oncinha. Ai, o que que é isso? Oncinha, animal print. O pessoal tá muito na ponta, não. Como que você põe no pescoço esse negócio? Ah, gente, quem não tá de... Você não tem uma blusuzinha? Uma blusinha? Oncinha. Não, eu tô perguntando como que a gente põe esse negócio no pescoço. Você encaixa aqui, ó. Você encaixa aqui, bota a cabecinha. E aí você dá o negócio, ó. Quer ver? Aperta aí. Ai, dá a cabecinha. É só na cabecinha, ó. É uma colorinha. É moderna? Ai, não pensei não. Tudo bem, vai. Tem zíper? Você fecha com zíper. É, ó. Você fecha com zíper. Ah, tá. Nunca sei, né? Mas qual é o preço? Gente, olha, eu vou fazer o de... Vamos fazer o de leopardo? Cato a leopardo. Cinco estelas. Olha, 227? Cinco estelas.